Mais de 180 dias. É este o período que eu estou aqui dentro de casa, sem conviver com nenhuma outra pessoa. Nem com amigo, nem com colega de trabalho, nem com familiares. Isso eu falo de convivência física. E assim como eu, outros 12 milhões de brasileiros, ou 16% da população, estão na mesma situação. Somos nós as pessoas que moram sozinhas. A gente sabe que em breve a pandemia vai passar e a gente vai poder voltar a encher a nossa casa com muita gente. Mas o que fazer enquanto isso? Música Legenda Adriana Zanotto Olá, seja muito bem-vindo ao Enquanto Isso. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a vida de quem mora sozinho. A pandemia e o distanciamento social não é fácil para ninguém. Agora imagina você estar dentro de casa o tempo todo e não ter alguém para conversar ali, fisicamente que eu falo, abraçar, ouvir que seja o barulho de uma outra pessoa andando pela casa e mantendo ali aquele espaço vivo. Esta é a realidade de quem vive sozinho, como eu e também como o Serginho, técnico da UFMG, e a Thaís, estudante e técnica da universidade. Como é que está a vida aí sozinho, pessoal? Estar só neste momento de pandemia é um desafio, né? Um desafio para a gente manter os pensamentos no lugar, construindo os nossos desejos. Eu sou muito social, adoro sair e tudo mais, e tenho me descoberto em muitos outros sentidos, né? Me descoberto em casa, na culinária, por exemplo, que era uma coisa que eu não tinha muito hábito. Nunca fui te pedir comida, mas também não tinha hábito de fazer coisas mais elaboradas. Me desafiar também em coisas de organização da casa e me desafiar em aprendizados e disciplinas, né? Uma vez que eu saía para estudar para o mestrado ou para o trabalho, eu tinha disciplina daquele momento ser de produção, de produção mesmo da minha tese do mestrado e também do trabalho. Agora, dentro de casa, organizar essa logística e esses tempos foi um grande aprendizado e tem sido muito bom. Eu moro sozinho também há muitos anos, né? Então, essa questão de morar sozinho durante a pandemia e estar sozinho, né? Enfrentando a pandemia é uma questão muito simples para mim, muito natural também, uma vez que eu já moro sozinho, como eu disse, já há muito tempo, né? Eu tenho um suporte, digamos, afetivo e emocional de muitos amigos e também da minha família. Minha família não mora em Belo Horizonte, todos moram fora. Mas aqui em BH eu tenho muitos amigos e irmãos que estão muito presentes na minha vida. Então, eu nunca me sinto sozinho, né? Eu tenho contato com eles pelo WhatsApp ou pelo telefone cotidianamente. Mas eu tiro-se de letra. Para mim é muito tranquilo estar sozinho na pandemia. E o grande lance é realmente a gente buscar esse equilíbrio emocional com o suporte e a ajuda dos que estão próximos da gente. Olha, tem hora que morando sozinho bate o desespero, viu? Uma coisa que eu fiz que me ajudou, que eu aprendi a criar estratégias para poder ficar mais em paz sozinho foi primeiro encher a casa de plantas e também deixar as janelas sempre abertas para eu ter um contato, né? Conseguir ver ali mais vezes o mundo exterior e entender que eu não estou sozinho, né? A gente está sempre conectado ali com os outros. Agora, a yoga também pode ajudar quem está sozinho em casa a ficar mais tranquilo. E quem vai trazer uma dica para a gente aqui de novo no Enquanto Isso da Yoga é a Bárbara Mesquita. O yoga é uma tradição indiana, uma filosofia de vida e um conjunto de práticas que tem como objetivo encontrar a paz interior, promovendo o bem-estar e a saúde. Por meio de práticas físicas, respiratórias e mentais, você faz uma jornada de autocuidado e conhecimento. Então, espero que você se sinta inspirado e inspirada a iniciar essa jornada. Namastê. Olá, sejam bem-vindos à prática de meditação de hoje com foco na respiração. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e permita-se respirar o mais natural possível, sem interferir ou controlar. E permaneça observando o ir e vir do ar no corpo. Talvez, percebendo a sensação do ar passando pelos narinhos. Talvez o próprio movimento do tronco. Namastê. Já vou tentar daqui a pouco, Bárbara. Obrigado, viu? A Bárbara vai voltar em outros episódios. Ela tem um projeto na Escola de Engenharia, participa de uma iniciativa na Escola de Engenharia que ensina yoga para a comunidade da universidade. Não perca as dicas dela nos próximos episódios. Agora, a gente vai ouvir o nosso colunista em saúde mental, o professor Fábio Bell. Fábio, minhas perguntas aí sobre a vida de quem mora só chegaram para você? Olá, Rússia. Você me pergunta aqui quais as consequências o sujeito pode ter ou estar sem ver, sem conversar, sem tocar alguém, né? Porque mora só durante a pandemia. De fato, a solidão é um estado que a gente busca como refúgio, né? De vez em quando. É claro que a capacidade para estar só é uma capacidade super importante que ajuda o sujeito a estar tranquilo. Mas, em longa duração, a solidão tende a nos deprimir, né? A deixar a gente, por assim dizer, isolado efetivamente do amor do outro. Então, tomar cuidado com esses efeitos depressivos na medida em que a gente pode encontrar o outro virtualmente, manter as conversas, manter o diálogo, seja na literatura, seja com as plataformas de vídeo, né? Áudio, enfim, que a gente tem hoje. Mas é claro que isso não substitui o abraço, o contato físico, né? Isso me parece uma das condições humanas mais precoces, né? A ideia de que o afeto, ela passa pelo presencial, passa pelo corpo necessariamente, né? É uma renúncia muito grande, renunciar ao contato. Então, nesse sentido, é tentar minimizar esse esforço, né? Que a gente tem que fazer para ficar sozinho, para se isolar, para proteger a si mesmo e proteger o outro, mas minimizar isso com um contato virtual, com o máximo de conversa que a gente pode ter, com quem a gente gosta, manter a rede de afetos viva. Eu acho que essa é uma tarefa muito importante. Obrigado, Fábio. Ainda hoje, o Fábio Belo vai voltar com mais uma reflexão e também a Thaís e o Serginho vão voltar. Fique ligado. Olá, Rua. Hoje, aqui no Hashtag, trazemos o que quem está passando esse período de isolamento sozinho, mas tem gostado de fazer na quarentena. O André Leão, doutorando de letras na UFMG, tem tentado curtir esse momento da melhor forma possível. Além dos estudos, tem se aventurado na cozinha. Hashtag Masterchef para ele. O André também tem jogado Super Nintendo e curtido transmissões ao vivo de diferentes artistas. Já a Marina Araújo, integrante do coral As Nova, tem feito um pouco de tudo. Toca em instrumentos, relaxa com a yoga e também trabalha e lê. Hashtag Corpo Sam, Mente Sam para Marina. Enquanto o Antônio Augusto, aposentado da UFMG, tem tentado passar seu período em casa, assistindo a séries e filmes em plataformas de streaming. Hashtag Atualizado para o Antônio. E finalizamos com o Hugo Avelar, doutorando de Ciência da Informação na UFMG, que gosta de ficar deitado. É, às vezes isso é bem importante. Hashtag Somos Todos Hugo. Uh, eu volto contigo. Hashtag não tá fácil pra ninguém viver sozinho, viu? Até o próximo episódio, Ives. Durante a pandemia, a gente sente falta de muita coisa, né? Agora, morando só, a gente sente falta de muito mais coisa. E o que será que a Thaís e o Serginho estão mais sentindo falta durante a quarentena, hein? Ai, muita falta de contato físico, né? Às vezes de uma forma ou outra. Por mais que eu more, eu também moro em Belo Horizonte, meus pais moram aqui. Pra mim, o ato de estar perto da UFMG foi muito bom de locomoção. Então, por isso que eu permaneço morando o Sol. Então, nesse contexto, por várias vezes eu pensei por que eu não voltei pra casa dos meus pais, né? Contato, o abraço com os pais, né? Por várias vezes me emociona muito nesse momento, né? De não poder ter esse contato, né? Por segurança nossa, né? E eu também sou muito baladeira, né? Eu adoro sair, eu sou muito do social. Então, essa falta de contato, de socialização, de estar num ambiente, partilhar algum momento nesse ambiente, tem sido muito desafiador até hoje. É uma coisa que eu não consegui, em algum outro gatilho, converter. Eu sinto falta dos abraços, eu sinto falta de tocar as pessoas, de dar um aperto de mão e de estar com as pessoas, né? Nos locais públicos, né? Eu gosto muito do teatro, eu gosto muito de shows, dos bares. Eu sou, enfim, uma pessoa muito gregária. Ainda bem que tenho muitos amigos, é uma sorte na vida, não é? Mas, nesse momento, eu estou impedido de estar com eles. E estou também impedido de estar com a minha família, que mora, como eu disse, no interior. E eu não os tenho visto já há muito tempo, né? Contato próximo com as pessoas, de sentir o calor das pessoas, realmente eu sinto muita falta. Agora, o nosso coronista em infectologia, o professor de seu greco, vai explicar pra gente o que é que muda, o que é o diferencial em relação à prevenção do coronavírus, se é que tem algum diferencial pra quem vive sozinho. Olá, Rô. A pergunta sobre quem mora sozinho e está em isolamento, se corre o risco de pegar a coronavírus e quais os cuidados devem ter. Primeiro, vale a pena dizer que, se a pessoa está morando sozinha e não está tendo contato com ninguém, evidentemente, não há risco. Mas, claro que ninguém consegue ficar dentro de casa o tempo inteiro, pode sair pra farmácia, sair pra compras. Então, cuidado mesmo pra todo mundo. Máximo isolamento físico possível. Se estiver sozinho em casa, evidentemente, é um pouco mais fácil. E quando sair, máscara bem colocada, lembrar de não colocar a mão no rosto, na hora que voltar, tirar o sapato antes de entrar. E, principalmente, cuidado com as mãos e com as compras que você fizer, né? Lembrar que água e sabão funcionam tão bem quanto o álcool em gel. E, nesse momento da pandemia, ainda é momento de muito cuidado e pouco contato com outras pessoas, mesmo com outras pessoas que, aparentemente, estejam assintomáticas. Obrigado, Diceu. Olha, o episódio de hoje fica por aqui. Você vai ficar aí se cuidando certinho pra se prevenir, assim como eu. Mas também pode assistir os nossos episódios passados, acompanhar outras produções da TV UFMG nas nossas redes sociais. Enquanto isso... Um dia a quarentena vai acabar, né? Eu sonho com esse dia, evidentemente, como todo mundo sonha. E quando a quarentena acabar, é claro que eu quero festejar com muitas pessoas, eu quero voltar a trabalhar no meu local de trabalho. E, enquanto isso, eu sonho com o fim da pandemia, não é? E, quem sabe, inclusive, com um mundo novo, né? Que nós aprendamos na pandemia e, com a pandemia, a sermos melhores, a buscar por um mundo melhor, né? Um mundo em que todos nós tenhamos um mínimo de dignidade e possamos viver em paz, né? Numa sociedade mais justa, mais igualitária. No dia que a quarentena acabar, eu fiquei brincando, eu vou ficar dez dias na rua. Só sacericano, né? É, eu acho que quando a pandemia acabar, eu... Hoje eu já planejo muito, eu gosto muito de viajar, né? Eu gosto muito de viajar, então já planejo as novas viagens, né? Tenho tentado me organizar muito nesse sentido, de ver quais são as próximas viagens que eu vou fazer. Além disso, enquanto no âmbito profissional, né? A reestruturação do trabalho de forma em home office tem sido um grande aprendizado, então acho que isso vai continuar. E do mestrado, poder partilhar, né? Dos aprendizados e das construções que a gente executa presencialmente é muito mais gostoso, né? Nos grupos de estudo, nos grupos de discussão. Sentimentos da comunidade UFMG, além de Ives Vieira e Bárbara Mesquita de volta. O que será o tema do nosso próximo episódio? Você descobre junto comigo nas nossas redes sociais.